Como desativar o modo para uma mão no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção configurações, depois seleciona a opção configurações adicionais. E aqui você seleciona a opção modo para uma mão e depois você desativa esta opção. Aqui ele fala mais alguns detalhes. Se esta opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.